Olá, meus amigos! Está tudo bem convosco? Eu espero bem que sim! Eu aqui hoje, é sem aderir-se. Estou no agroal, já estive ali, como é que me sente? Que é a água tão festinha, tão boa. E agora vim aqui até a ribeira para vos mostrar aqui um pouco. Tem aqui umas ervinhas aquáticas com flores bonitinhas. Tem aqui uns passadiços, mas eu vim por aqui ver esta beleza, estas lindas flores. Espero bem encontrar uma cobra. E molhando o pé, não sei, arrancando aqui. Olhem para esta beleza. Aqui são agriões. E ali outras ervas dão umas flores muito bonitas, branquinhas. É tão linda aqui. Eu adoro a água. A água é mesmo fresquinha. Ali embaixo é gelada. As pedrinhas corregam. Tem limos. É lindo, lindo, lindo. Com tanto calor só apetece mesmo andar no meio da água. E aqui é uma zona muito bonita. Eu gosto muito. Aqui um baulo. Mas tem muita água. Isto são agriões. Para quem gosta, mas eu gosto muito destas florzinhas. Aqui umas pontezinhas que fizeram. Muito festiços. Onde há água, a linda anda sempre, não é? Já me conhecem. Aliás, eu já não posso ir. Já é mais fundo, como podem verificar. Mas vou passar por os passaditos para vos mostrar. Tem muito peixinho. Aqui aí já tem mais limos. Não é muita quantidade aqui, mas ali para baixo me parece bem que sim. Maravilhoso. Um lugar incrível para se poder estar agora do verão. Julgava que ia encontrar imensa gente. Mas afinal, não. Por acaso, não. É mais um grupo de jovens espanhóis. Que andam por aqui. Mas não é muita gente. Há muitos casamentos. Não há muita gente para nosso benefício. Podemos andar mais à vontade. E agora vou tentar entrar aqui entre o passadiço. Aproveitado. Estou a fazer a digestão para dar um passeio. Aqui pela fresca. De vez em quando o sol encobre. Mas quando vem, até queima. Aqui é um rochedo enorme. Este é uma maravilha porque antes gostavam dos caminhos. E era até mesmo a verna. Não podíamos observar o rio. Para vos ser sincera, não sei aonde nasce este rio aqui, eu julgava que era o nabão que passava por aqui, mas o nabão está seco, ali nasce água, no agroal, mas esta aqui, como podem constatar, ela vem dali de cima, não sei onde é que ela nasce, tenho de estudar aqui um pouco o agroal para saber de onde vem esta água, porque ela aqui nem tanto nos ali embaixo tinha, coisinhas assim ao fim de água e descia, se há corrente tem que nascer aqui para cima, não sei aonde. Uma zona muito procurada agora no verão, porque é uma água muito boa para a pele, para a saúde, gelada, ela vem gelada, o guarda diz que tem 16, 17 graus, mas eu não diria, porque ela é mesmo gelada, eu diria mais 6, 7, mas ele diz que é 16, 17 graus, não me parece, sinceramente não me parece mesmo, porque ela é gelada. Já ouviram este canto, esta música aqui? Pois é, muito linda. Elas cantam tanto, elas têm água, tem uma floresta aqui maravilhosa para estarem assim tão felizes. Lá na minha aldeia, elas cantam, mas não é nada assim. É incrível como elas cantam bem. Eu espero que vocês estejam todos bem, com um grande agradecimento a todos vós, que estão muito próximos de mim e aqueles que não forem inscritos. Como sempre, eu peço muitas variedades de vídeo. Mas assim que posso, vocês já sabem, estou pertinho da água. Gosto muito, muito mesmo, muito mesmo de água. Quando ando lá por aquelas serras secas, ando na água. Não é verdade? Vocês já me conhecem, os que já estão, que já me conhecem de mais perto. Olhem esta paz. Agora aqui somos nós. E as cigarras. Oh lá, está ali um grande peixe. Olhem. Já está a esconder ali. Era enorme. Comprei para os meus meninos umas redes para apanharem peixe. Ali é que apanhava um graúdo. Nós soltávamos. Eles é que não conseguem apanhá-los, então são mais perto que eles. Mas, se apanhassem nós soltávamos, porque não temos aonde expor. Esta água é claro que já está mais porca, mais suja, mais parada. Mas lá embaixo ela é nítida. Ela é transparente. Nasce e tem muitos... Onde é que ando ao visto que eu não estou a ver? Não estava. Oh, não é possível. É o quê? Anda aqui, pois anda. Não ouvia. Só ouvia, não é que não. Pois, meus amigos, eu não sei se ainda conseguimos ver a água de pertinho. Mas vamos experimentar até ali ao cantinho. Ela vai até lá acima. Não vou até lá acima porque ainda é um esticãozinho. E ali está um balde. Algum pescador que deixou ali o balde. Não apanhou o peixe e nervoso e foi-se embora. E deixou o balde. É que os peixes também têm inteligência. Não são burrinhos. O meu neto ao cá disse, pois, eu gostava muito de apanhar um peixinho, mas eles são muito espertos. Eles não se deixam apanhar. Pois não. E ainda bem. Nas canas de pesca é mais fácil. Pronto. Como vocês podem ver, por ali, a água é mais suja. Está mais parada. Mas continua. Mas continua. Os passadizos continuam por ali acima. Bom, então, como podem ver, aqui já está cheio de carros. Quando passamos, não ouvi nenhum. Não encontramos nenhum carro. Quando passamos, ainda está à volta das 10. Não ouvi já. Algumas pessoas também vêm depois de almoço. Vocês podem procurar esta zona, que é o Agroal, no centro de Portugal. É um paraísozinho aqui, tranquilo, sossegadinho. Aquela menina já não faz lembrar a minha neta. Está sempre a chamar a avó, 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 avó. Eu peguei vídeos e fotos e, mesmo assim, estamos sempre a cortar o vídeo. Espero bem que não tenha interferência, verdadeiramente, no vídeo, que não o corte. É só avisar. Imagina-me, tenho mil e tal gigas e, mesmo assim, estou-me sempre a cortar os vídeos. Para este vídeo, eu vos asseguro que não é preciso música. Nós já temos. E gratuita, bom, a outra que eu apanho também é gratuita, mas é uma chatice estar a aplicá-la, porque são uns minutinhos, de nada. Temos que aplicar muitas para chegar ao fim do vídeo. Não se veem nenhuma, só se escuta. Elas camuflam-se nos troncos que nós vemos. Olhem para ali. É ou não é lindo? Este cantar das cigarras. Vocês lembram-se da história da formiga e da cigarra? Não? Então, vão ao Google, vão procurar a história da formiga e da cigarra. Eu vou-vos contar, assim, por alto, que eram duas amigas. A cigarra e a formiga. A formiga fartava-se de trabalhar. É um pouco como eu. É só trabalho, trabalho, trabalho. Não há mais nada fora disso. E depois, a cigarra cantava. E um dia, a cigarra, no inverno, ela cantou todo o verão. Então, no inverno, foi pedir ajuda à formiga. E ela, então, disse-lhe, agora vai buscar comida. Onde é que tu passaste o verão? A cantar. Então, vai lá buscar comida. E a formiga não lhe a deu. Pois é, meus amigos. Há gente que não trabalha e explora os outros. Mas há muitos que não caem. Mas não se caem. Ali é tipo uma gruta. Não sei que gruta é. Aquela se aquilo... Se é grande, não é. Se é explorada ou não. Vamos lá ver. Não, por acaso não é explorada. Mas parece ter ali um buraco. Mas poderia ser, porque ali tem pedras pequenas. Poderia ser explorado. Fazer aqui uma boa gruta. Não sabe o que é que se encontra lá por trás. Ai, meu Deus, que calor, meus amigos. Uau, isto não... O Ecludo não me está a deixar gravar. Está sempre a cortar. Vou-te acabar o meu vídeo. Já estive ali embaixo. Com o pezinho na água. Olha lá, vocês vêm ali. Ali ao cima da água, como ela corre. Aquelas coisinhas brancas que estão a descer. A corrente vem da acima. Tenho que ir estudar este esquema de onde é que vem. Eu julgava que era o rinavão. Que vinha parar para estes lados. Mas não. Porque o rinavão está seco. Vá, meus amigos. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.